Hoje é o Dia Mundial da Asma, doença crônica que afeta cerca de 14% da população brasileira, sendo 20% das crianças. Sobre os tratamentos, formas de prevenção e os principais fatores que desencadeiam a doença, eu conversei com a alergista e imunologista, corresponsável pelo Ambulatório de Asma do Hospital das Clínicas de São Paulo, Rosana Agondi. A asma é considerada uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores. Então, reforçando, é uma doença crônica, ela tem várias etiologias, mas uma etiologia muito importante, principalmente na infância, mas em adultos e qualquer outra idade, é a asma alérgica. Então, nós temos esse fundo de hereditariedade, essa predisposição a ter asma alérgica e, com isso, ela vem associada a outras doenças também, como a rinite e asma alérgica são comuns no mesmo paciente. E quando se fala em asma alérgica, a gente está falando em alergia de poeira, de animais, de umidade? Com certeza, são os principais alérgicos, esses que você comentou agora. Então, os tácaros da poeira doméstica são os principais sensibilizantes da alergia respiratória e outros também, alérgicos de animais que ficam dentro de casa, né, os são de gatos e cachorros. E a umidade, então, a umidade é muito importante, quando você comentou, porque, às vezes, você vai para um ambiente que está limpinho, você fala assim, poxa, está tudo arrumadinho, mas ele tem umidade. Onde tem umidade, tem ácaro também, né, e são dois desencadeantes importantes da APS. E é uma doença respiratória, então, os principais sintomas seriam? Os sintomas são sintomas de falta de ar, a sibilância, o chiado, a tosse e a opressão torácica. E com a proximidade dos meses mais frios do ano, os quadros tendem a se mostrar, não, de forma mais intensa. Como fazer esse diagnóstico, então, que nessa época fica mais evidente ainda? Os pacientes sem tratamento, ou, eventualmente, o mesmo paciente sem tratamento, nessa época do frio, pela própria mudança de temperatura e uma maior exposição a vírus, são dois desencadeantes importantes da asma. Então, o importante é tentar prevenir essas situações. Por exemplo, nós estamos com a vacinação para gripe agora, né, em todo o país, mas os vírus são grandes desencadeadores da asma. E é uma doença muito incidente no Brasil, em crianças, em adultos? Sim. A prevalência é alta no mundo todo, embora varie bastante nas regiões do mundo, mas no Brasil, no geral, a prevalência de asma está em torno de 13%, 14%. Mas, na faixa etária pediátrica, essa prevalência é muito mais alta, chegando a 20%. E, portanto, é alta, é uma doença que precisa do conhecimento da população para que seja feita a prevenção das crises. É uma doença com alta incidência e, por ser crônica, não se fala em cura dessa doença. Então, qual seria a melhor forma de prevenção? Da década de 80 para cá, chegaram no mercado vários medicamentos nessa linha do corticoide, mas tópico, vamos dizer assim, ele fica só na via respiratória, é muito mais seguro. Esses medicamentos, eles podem ser apresentados em diversos dispositivos. Então, a bombinha, que é o spray, o aerosol dosimetrado, que a gente fala, o spray, antigamente, ele era usado indiscriminadamente pelos pacientes com asma, porque não era só o corticoide, que é o tratamento recomendado para o tratamento da asma, que modificou a evolução da doença no mundo, mas ele também é apresentado com outros medicamentos, como um broncodilatador, que o paciente sente alívio, mas ele não trata a asma, ele não é um tratamento. Então, muitos pacientes passavam o tempo todo usando um medicamento desse tipo, que chamavam de bombinha, que era só um broncodilatador, ele não tirava essa inflamação da asma e mascarava o quadro inflamatório, o quadro grave. A gente não recomenda mais o uso de broncodilatador isoladamente. O ideal é estar associado a um corticoide inalado para essa proteção. Os casos precisam ser analisados de maneira individualizada por um profissional da saúde, por um médico, mas de maneira geral, quais são as recomendações? Na asma alérgica, a gente sempre recomenda, nós da alergia, isso faz parte do nosso dia a dia, é recomendar a redução de exposição a alérgenos ambientais, alérgenos dentro da casa, então, aquele ambiente que tem locais em que acumulem poeira, tem carpete, muitos livros, portinas, bichinhos de pelúcia. O ideal é que a gente controle esse ambiente, umidade também e animais. Não adianta falar assim, eu tenho um cachorrinho, mas ele fica fora de casa. O alérgeno dos animais, cão e gato, são alérgenos leves e eles ficam no ambiente, eles estão em todo o ambiente da casa, quando nós temos um animal em casa. Infecções virais, sempre que possível, tentar prevenir essas infecções. O tratamento da doença de base é o mais importante para prevenir as crises. E adesão ao tratamento, porque às vezes os pacientes acham que melhoraram e param o tratamento. Isso é o pior para o tratamento da asma. Tratar a asma adequadamente é a principal prevenção.